Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal, bom dia, bom dia senhor, bom dia, bom dia minha senhora. Hoje, quinta-feira, hein, quinta-feira, 12 de março de 2020, é o Bandeira 12 que está começando agora ao vivo, senhor. Ao vivo, senhora, aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro. Obrigado, geral, aí no interior, obrigado, geral, aqui vocês nas comunidades, vocês aí nos bairros aí. Bom dia, uma ótima quinta-feira, uma ótima quinta-feira para você que já está na luta aí, o pessoal, a senhora é dona de casa, a senhora é a última que deita, a primeira que levanta, eita luta, não é? Pois é, pois é colega, daqui a pouquinho os números, as redes sociais, a senhora vai chegando, vai interagindo, vamos saber como é que está o seu dia, as suas perspectivas para hoje e o senhor que vai para o batalho, vai levar as crianças também. É hora, vamos chamar os meninos para não ficar de mimimi. Bom dia, gente, bom dia, bom dia. E você vai ver, no programa desta quinta-feira, a operação da Polícia Federal desarticula a quadrilha no Maranhão, que teria lucrado 32 milhões. Nossa, é muito dinheiro, hein, pessoal? É, 32 milhões de reais. Tudo isso, sabe com o quê? Extração ilegal de madeira. Pois é, os caras tinham um patrimônio enorme, só praticando crimes ambientais com a extração ilegal de madeira. E ainda, você vai ver também, Polícia Civil faz operação para prender membros de uma facção criminosa. De acordo com a investigação, eles são suspeitos de praticar ículos e vários roubos à residência. Em toda a região metropolitana. E aquele pessoal lá do Parque Jair. Estava invadindo chacras, sítios e etc. E que, infelizmente, acabou resultando no assassinato do sargento Nogueira, da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Muitos deles já foram mortos. A comunidade reclama que pessoas inocentes foram assassinadas também. Mas esses caras lá, os criminosos, estavam demais também. Metendo bicho. A gente se mudou de lá, foi embora. E ainda, você vai ver também, foi iniciada a operação para retirada do óleo do navio que está encalhado aqui na Costa Maranhense. Até que, enfim, começaram aí. Devido aos intempéries naturais também, com aquela chuva de segunda-feira, a operação teve que ser adiada e, finalmente, começou agora. Ainda, você vai ver também, lá em Caxias, o comerciante que reagiu a uma tentativa de assalto no estabelecimento dele e estava internado no hospital. Infelizmente, ele não resistiu e acabou morrendo. E mais, teve uma grande apreensão de drogas, feita também lá na região do Médio Minharim, em Bacabal. Foram 40 quilos. 40 quilos de maconha que estavam sendo transportados e que acabou sendo apreendido, inclusive com a ajuda do cão farejador, o cão policial da Polícia Civil. É isso. E também, olha os transtornos causados pela maré, que subiu bastante aí. Na segunda-feira, na noite daquela chuva, a maré subiu, desabrigou gente na Elinha, na Portelinha, no Jaracati, raposa e por aí foi. E aí ontem à noite subiu de novo. Viu? Você vai ver também. É isso, pessoal. Foi um Kiproco. Programa está no ar. É o Bandeira 2 que você está acompanhando. São seis e nove, viu? Seis e nove. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Bom dia para você que está aí na estrada, está viajando. Obrigado, os caminhoneiros aí. Como é que está o tempo aí na estrada? Vai me informando aí. Você que é taxista, você que é aplicativo, de todos os aplicativos, você também aí do Lotação. Bom dia. E o pessoal aí das garagens, das empresas de ônibus, esses são os primeiros que chegam também. Bom dia, eletricista, manobrista, mecânicos. Bom dia. Bom trabalho aí. Bom trabalho aí para vocês. Pessoal na Travessia do Ferre também. Boa viagem. Como é que estão as coisas por aí? Está assim no balanço da maré, né? Pois é. São seis, a promessa é de melhorar. São seis e dez agora. Seis e dez. Olha aqui, ó. Essa é a nossa forma de contato, é a nossa forma de interação. Você vai interagindo. 9 8 9 9 1 6 6 14 6 3. É ficha, áudio, vídeo, foto. Quero saber aí qual é o perrengue aí na rua, aí na comunidade, aí no bairro. Você vai mandando para mim. E vai ligando também. 9 8 3 2 1 4 30 14. Fala com a Drica. A Drica está aí. Sempre lá disposta a lhe atender. E você pode ir também no MA10. Notícias do Maranhão, do Brasil e do mundo, tudo você encontra lá no ma10.com.br. E manda um e-mail. Se preferir, manda um e-mail também. B2, é numeral, 2, traça SLZ, arroba, sistema difusora, ponto com. Perfeito, gente? Perfeito. Seis e dez agora, hein? Seis e dez. Olha a hora, olha os seus compromissos, hein? Olha a atividade, irmão. Atividade. Vocês aí das portarias também, aí dos prédios, condomínios, meus colegas lá no, meus colegas na terceira idade, lá no, é solado outono. Como é que estão as coisas por aí? Um salve para vocês. Seis e onze agora. E a Polícia Federal, por meio da Delegacia de Combate aos Crimes contra o Patrimônio, deflagrou aqui no Maranhão a operação canífistula. A intenção é investigar a aprovação fraudulenta de planos que eram feitos para manejo florestal em empreendimentos rurais destinados à exploração de madeira. Ou seja, os caras faziam um projeto, aprovavam esse projeto de forma fraudulenta e haja extração ilegal de madeira. Haja cortar, devastar e destruir. E olha, depois faturando. Os caras tinham um patrimônio aí, a gente enriqueceu com esse tipo de crime aí. Acompanhe. Está na lente. A operação foi deflagrada na capital e em sete cidades do estado. Nos documentos apreendidos, de acordo com as investigações, foram encontrados planos de manejo fraudados usados por fazendeiros para obter licenças ambientais. Omitiam que aquela área era dentro de uma terra indígena. Ou seja, aquele projeto ia causar prejuízo a uma área indígena. Aquele desmatamento ali, na verdade, ia ocorrer dentro da área indígena. E realmente os laudos periciais, eles viram que realmente muito daquelas áreas se encontram dentro de áreas indígenas. Nessa imagem de satélite, analisada por peritos da Polícia Federal, é possível perceber a diferença entre o que foi enviado para os órgãos ambientais e o que foi explorado. Nesse caso, maior parte da área desmatada era da terra indígena Arariboia, área que vive em constante conflito, onde no ano passado, o líder indígena, Paulo Paulino Guajajara, foi assassinado. E há situações ainda piores. E existem até planos de manejo que foram aprovados em áreas de maguezais e apicum, que são áreas, são biomas, que não têm a menor condição de dar origem à madeira comercial legal. Lá não tem, não há lastro para isso. Foi criado um plano de manejo ficcional. Segundo a Polícia Federal, o esquema pode ter começado na década de 90. Só que o período investigado é de 2010 a 2016. A estimativa é que a quadrilha tenha lucrado, com a retirada ilegal de madeira, cerca de 32 milhões de reais. A quantidade desmatada daria para encher 4.325 caminhões. E justamente no transporte, também foram encontradas fraudes pelos investigadores. Os madeireiros são obrigados a informar a placa do veículo que vai fazer esse transporte. Dentre as placas que foram informadas, até de motocicletas, várias motocicletas. A gente sabe que é impossível você transportar madeira, metros cúbicos de madeira, numa motocicleta. Apesar de ninguém ter sido preso, interrogatórios estão sendo realizados. E há a possibilidade de que mandados de prisão sejam expedidos nos próximos dias. A gente vai ter que aprofundar um pouco mais essa parte da investigação da lavagem de capital. Mas é bem provável que isso aconteça. se é um dos delitos que algumas pessoas já estão sendo indiciadas. Não, esses caras estão de brincadeira. Olha, o negócio era tão escabroso, esse negócio aí, que os caras botavam lá que estavam transportando tora de madeira e motocicleta. Imagina só o senhor, não é? E olha, isso aí acontece, e muito, não é? Muita gente enriqueceu. A polícia não prendeu ninguém, conforme disse a Cassandra, a superintendente da Polícia Federal. Mas que as investigações estão tendo um andamento, estão tomando os depoimentos, e aí quem sabe, porque isso depende do Ministério Público Federal e também da Justiça Federal. Deve autorizar ou não a prisão desses envolvidos aí. Negócio absurdo, não é? Falsificavam tudo. As licenças ambientais, a quantidade de área, o tamanho da área a ser devastada e até manguezais. Por isso é que nós estamos sofrendo as consequências dessa devastação. devastação no planeta. Resultados estão aí. Alagamentos, inundações, enchentes para todo lado. Ficou desses aí. Olha, por meio de nota, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais informou que até o momento não foi procurada pela Polícia Federal a respeito dessa operação. A SEMA disse que vai cooperar com todas as investigações, sempre que necessário. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente diz que não tinha conhecimento dessa investigação, mas que está propensa a colaborar. São 6h16 agora. E olha, você já sabe, perrengue, para tirar o pé do lodo não tem outro lugar. é a Goldcred. Goldcred empréstimo. Isso mesmo. Eu tenho falado sempre para você que a Goldcred é o seguinte, ela trabalha com os menores juros do mercado. Você pega 5 mil, perfeito, e aí paga em 12 vezes 605 reais. Agora, vamos subir um pouco mais. 30 mil, 30 mil. E aí você paga em 12 vezes de 3.250 reais no cartão de crédito. Você aí, colega, micro, pequeno empresário, está precisando de dinheiro, quer investir aí no seu negócio? Põe muito bem, está lá. Aproveite a grande oportunidade. São taxas especiais para pequenos empreendedores que querem dar um upgrade aí no seu negócio. Empréstimos com todas as bandeiras, é isso? A Goldcred parcela o seu empréstimo em qualquer valor. É, qualquer valor. tudo em até 12 vezes. E você pode conhecer também outras modalidades de empréstimo. Tem no cheque, tem no consignado. Faça uma visita. Goldcred aqui na Galeria La Ravardier e também tem lá na Avenida 3, lá da Coab, Anil 2. Vem ao lado da Igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro, a Igreja lá da Coab. Os telefones estão aqui. 98 986047511 e 98 981766950. Goldcred é você com dinheiro na mão sempre. 6h17 agora, viu? 6h17. E continua lá no IML de Goiânia o corpo do bebê seis meses. É aquele caso absurdo que aconteceu lá com os pais aqui de Codó. Ambos aqui do Maranhão. A avó da menina já está na cidade para viabilizar o sepultamento. Veja a reportagem da TV Serra Dourada. Tá na leite. A bebê morreu depois de ficar seis dias internada na UTI pediátrica do Hospital Materno Infantil, segundo a polícia, depois de ser vítima de agressão pelos próprios pais. Esse laudo do IML feito depois que ela foi internada já tinha apresentado risco de morte devido à gravidade do estado de saúde que a menina chegou ao hospital. O documento informava ainda que a criança tinha múltiplas lesões, pelo menos doze. Hematomas na cabeça e no resto do corpo. Resultado de agressão física, além de queimadoras em várias fases de evolução, o que indica que a violência era repetida e contínua. Aqui na delegacia de Trindade, onde o caso está sendo investigado, várias testemunhas já foram ouvidas. Vizinhos disseram que desconfiavam das agressões, já que os pais nunca mostravam a menina, mas por medo não denunciaram. Hoje, uma prima do pai da criança esteve aqui e disse que o histórico de violência do rapaz é antigo, desde que estavam no Maranhão. No Maranhão, eles batiam nela. Bateu nela, na verdade, ele tentou a Maria da Penha, por conta que ele quis bater nela de resguardo, tiveram que chamar a polícia para poder prender para ele não matar ela. E ela foi depois que ele bateu nela, foi prestada a queixa, ela foi lá e retivou a queixa contra ele, a medida protetiva. Há três meses, eles estavam morando nesse barracão e não pagavam aluguel desde quando se mudaram. A água e energia foram cortadas. No local, uma completa falta de higiene. Segundo os vizinhos, faltava até comida. Aos seis meses de vida, a menina tinha pouco mais de dois quilos. Os pais estão presos desde sexta-feira e passaram pela audiência de custódia, onde tiveram a prisão em flagrante e convertida em preventiva, aquela que não tem prazo para terminar. Eles devem responder agora por homicídio e maus tratos. Eles vão responder pelo crime de maus tratos, porque os maus tratos, eles decorreram desde o nascimento dessa criança até o crime de homicídio qualificado. Que coisa mais triste, né, pessoal? Criança lá, eu mostrei ontem o raio-x do corpo dessa criança, fratura em tudo. Até o fêmur da criança, eles quebraram 12 fraturas pelo corpo inteiro da criança, além das queimaduras. e o mais triste de saber que essas torturas, elas já ocorriam aqui, quando moravam aqui em Codó, depois lá em Caxias, que eles foram mudando para lá, certamente fugindo, né, é lógico, da polícia de que alguém pudesse denunciar e depois agora, lá em Aparecida de Goiás, onde eles cometeram esse crime aí. E é triste também que as pessoas percebiam isso. Olha lá como é grave a coisa. As pessoas percebiam isso, viam o estado em que a criança vivia, achava estranho o fato da criança permanecer o tempo todo sem ser mostrada e ninguém denunciou. Talvez, quem sabe, olha, de cargo de consciência dessas pessoas aí, nós deveríamos ter denunciado, talvez essa criança poderia ter sido salva. É por isso que a gente está sempre dizendo, olha, denuncie. Hoje tem as ferramentas que estão ao seu alcance, ao seu inteiro dispor, onde você não precisa se identificar. Basta você fazer a sua parte. Tem o Disque 100, que é um instrumento de uma central nacional que você liga de qualquer lugar do Brasil e aí passa a denúncia. E não é só na questão de crianças, não. Questão de violência contra a mulher, maus tratos contra idosos, enfim, qualquer tipo de violência que você saiba, basta suspeitar, não precisa nem se ter certeza, porque o trabalho deles é investigar. Você manda a denúncia, suspeitou de algo estranho, você faz a denúncia e o papel deles é ir lá investigar. Faça isso. Faça isso, é um pedido, um apelo que eu lhe faço. São 6h21 agora. E você aí, quer comprar o seu carro de forma fácil, rápida? Pois é, não tem outro lugar. Olha, a Dizal Consórcio, o maior objetivo deles é ter você como cliente. Pois é, fechar negócio com você e transformar o seu sonho em realidade. O sonho de aquisição do seu carro novo. André França está aqui. André, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, da Guarda aí que nós vamos estar trabalhando hoje ali em frente ao Universal, perto da Vila Isabel ali. Então você que quer comprar o seu carro novo, pareça com a gente lá, para a gente fazer o seu plano. Você que quer vender o seu carro para comprar o novo, a gente fecha negócio também, tá ok? Daqui nós vamos saindo direto para o Maiobão para fechar a venda do seu José de Ribamar. Eu quero também deixar um alô aqui, um forte abraço aqui para o Maxwell, o Maxwell da Polpa que fechou com a gente o plano do carro dele para adquirir mais na frente que ele vai ofertar o lance e vai tirar o carro dele. Então se você pensar de tirar um carro novo ou semi-novo é quadrizar o consórcio. Olha aqui o número na tela aqui, 9965-7708-8567-0705. E você que fechou o seu financiamento e não aprovou, ligue para a gente que a gente tem uma oportunidade boa para você tirar o seu carro. Porque a gente não consulta, nem score baixo, a gente não consulta o nome que tiver sujo, as pessoas serais, a gente não consulta nada, não precisa. Para você fazer o seu plano, só é preciso CPF, identidade e o valor da primeira parcela, tá ok? Então liga para nós, parcela a partir de 394 reais, cartas a partir de 33.290. É só ligar. Se não tiver um tempo de ligar agora, pega o celular, bate a foto e mais tarde pode ligar para a gente que a gente vai estar retornando para vocês, tá ok? Obrigadão. Valeu, André. Olha lá, meu irmão. Portanto, está aí, você já sabe. O André vai lá e aí você pode ligar, já pode começar a ligar, viu? Os meninos já estão lá, tem a equipe lá muito eficiente para lhe atender e o objetivo é ter você como cliente e também deixar você de carro novo, zerado, carro zero quilômetro, Renat de Zal, com sócio. Obrigado, Bruninho, está assistindo a gente aí em Açailândia e todo o pessoal aí da família Souza. Obrigado, bom dia, muita gente reclamando dos retornos irregulares feito na MA 201, estrada de São José de Ibamá, que tem ocasionado muitos acidentes. Falta de fiscalização, viu? Também manda um salve para Vila Quiola, a Terezinha. Oi, Terezinha. Bom dia, chamando o Bruno e a Yasmin para ir para a escola. Vamos lá, Bruno. Vamos, Yasmin. É, não, pode ficar de resenha, não. Vamos lá. Bom dia também lá para Dalvan, está lá em Chapadinha. Oi, Dalvan. Bom dia. O tempo melhorou também lá em Chapadinha, segundo ele, embora esteja nublado. Lucélia, que mora lá no, mora, nora do Tijibu, aqui no Lira. Cadê esse rapaz, hein, Lucélia? Manda um salve para a Rafaela. Bom dia, Rafaela. Manda um salve para a Rafaela e Hilton, lá da Quiola. Tá. Muito obrigado, viu? E olha, a maré subiu ontem, a exemplo do que aconteceu na segunda-feira embaixo daquele temporal e olha lá, subiu e foi lá para o estacionamento do Reviver, do Centro Histórico, lá na região central da cidade. Olha lá, isso é, chuva não, né, que ontem à noite a chuva não deu para subir esse tanto aí. Olha lá, esses veículos estacionados aí e essa aqui é a Avenida, Avenida Biramar, que dá acesso ao Anel Viário. E ali na subida, ao lado da Câmara Municipal de São Luís, até o carrinho do treino ficou lá quase submerso. Os veículos que estavam no estacionamento aí, porque é um local frequentado à noite, não é muito frequentado, e aí, ó, ficaram presos aí no alagamento provocado pela maré. A maré subiu muito alta, viu? imagine lá naquelas comunidades ali da Ilinha, Portelinha, e também perto do Mangue, perto da Maré, região lá do Mangue Seco, ali na Raposa, também, né, registrou imagens. Olha lá, nossa, até a moto, o cara teve dificuldade de manobrar para sair lá do, para sair lá do, em cima do meio fio, aí é o meio fio, né, que está tentando subir para fugir aí do alagamento. Meu Deus! São imagens registradas ontem, ontem à noite pelo cinegrafista Laudir Pereira. Laudir Pereira. Esse é dos nossos, é do bom. Pois é. E você vai ver ainda, você vai ver ainda, são seis e, seis e vinte e seis, perfeito, seis e vinte e seis. E você vai ver ainda no próximo bloco. Na semana passada, lá em Caxias, os bandidos foram assaltar o estabelecimento comercial. A vítima reagiu. O comerciante reagiu na tentativa de assalto. Só que ele foi ferido também. E infelizmente, depois de estar internado, ele não resistiu e acabou morrendo. Um instante só. Agora são seis e trinta. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Bom dia, mais uma vez senhor. Bom dia, mais uma vez senhora. E ainda tem tempo, você põe aí, olha lá, olha, como é que tem umas coisas por aí. Teve alagamento também por aí, ainda não se refez aí do que aconteceu naquele temporal. Pois é, muita gente ainda está tentando juntar os troços depois de tanta chuva que caiu na segunda-feira. 98991661463, esse é áudio, vídeo, foto, você vai encaminhando. Não tiver nada para reclamar, mande um salve. Você pode ligar também 32143014, fala direto com a Drica, vá lá no portal de notícias também, ma10.com.br e vá lá também se quiser mandar o e-mail b2-slz arroba sistemadifusora.com É isso. E vá lá também no blog do Silvão Alves, lá faça esse acesso e vá também seguindo no Instagram, Silvão Alves Oficial. Oi, Tami, bom dia e bom trabalho para você. O Ricardo, que é vigilante lá no bairro do João Paulo, bom dia, Ricardo, bom trabalho para você. As meninas aqui, Daiane também, bom dia. Também o Severino e o Frazão, lá no multi-empresarial ali no São Francisco, lá no Renascença. E também em São José de Ribamar, lá na José Paulo, lá na Rosiana Sarney, lá em São José, Maria José Rabelo, professora lá em Baiacuí e Catu. Bom dia também para a senhora. A comunidade está reclamando no atraso dos ônibus, lá no ponto final, Parque Timbira, Vila dos Nobres. Parque Timbira, Vila dos Nobres. De manhã cedo é um atraso danado para pegar o ônibus. sempre a espera é muito longa. Aguentamos só a partir de 7h10, que é isso, meu. 7h10, o cara foi esperar esse ônibus, aí ele está atrasado no serviço. São 6h32 agora. E lá em Caxias, comerciante, reagiu o assalto. Exato, reagiu o assalto. Isso foi agora, no início dessa semana. Os caras chegaram lá para assaltar e ele reagiu na hora. Infelizmente, foi ferido e acabou morrendo no hospital. Vamos acompanhar aí o pessoal de Caxias e também em toda a região dos Cocais. A reportagem é do José Carlos. A morte do comerciante José Domingos Neto, conhecido como Zezinho, foi confirmada na madrugada desta quarta-feira, dia 11. Ele foi atingido a tiros durante tentativa de assalto no comércio de sua propriedade na Travessa Bela Vista, bairro Castelo Branco. O crime aconteceu na segunda-feira, quando dois bandidos chegaram ao comércio e anunciaram assalto. José Domingos reagiu atirando contra os assaltantes. Um deles identificado como Tiago Castro, de 22 anos, foi atingido e morreu horas depois. O comparsa de Tiago fugiu sem ser identificado. Um filho do comerciante estava no local e também foi atingido durante a troca de tiros. José Domingos passou por cirurgia, mas não resistiu. Os tiros atingiram órgãos vitais. Positivo. Isso foi noticiado ontem, aliás, hoje, por volta das zero horas e dez minutos, assistente social do complexo hospitalar onde ele estava internado, tinha sido submetido à cirurgia e estava internado, ligou comunicando esse óbito. Eu bloqueei lá para o hospital e lá os familiares não tinham chegado nem, fiquei aguardando os familiares chegarem e foi identificado como sendo o José Domingos Cunha, mais conhecido pelo Zezinho, que era o proprietário do comércio que no dia nove, por volta de meio dia aproximadamente, teve atentativa de homicídio e que morreu um dos suportes assaltantes e ontem, infelizmente, aliás, hoje, infelizmente, por volta da meia-noite e dez minutos, o Zezinho também entrou em óbito em consequência dos disparos que recebeu. A polícia civil já sabe que além do assaltante e do comerciante, outra pessoa armada também estava no comércio e fez disparos. Trata-se de um policial militar à Paisana que não teve o nome informado. O caso está sendo acompanhado pela delegacia de homicídios. É, pois é, foi um tiroteio doido nessa tentativa de assalto lá no comércio. Seu Zezinho, como ele era conhecido, infelizmente, a vítima, não é? Essa questão aí, como dizem os experts em segurança, é bom não reagir, que você não tem a garantia. Pode dar certo e pode não dar. Entendeu? Por isso eles recomendam os experts, os especialistas em segurança que a pessoa nunca deve reagir. Mas isso depende muito, você sabe, do momento, do estado de espírito da pessoa, o dia, o momento ali e da situação em que ele está vivenciando naquela hora. São seis e trinta e cinco, seis e trinta e cinco. Olha, gente, acompanha aqui o recado lá do Luar Magazine, lá para todo o pessoal lá de Caxias. Olha, acompanhe. Olá, você de casa, estou aqui para falar das ofertas da Luar Magazine. Olha, aguarde, nessa segunda-feira, a maior promoção de jeans de Caxias. Você vai encontrar shorts, calças femininas, calças masculinas, bermudas masculinas com preços imperdíveis. Então, aguarde, nessa segunda-feira, dia nove, Festival do Jeans, Luar Magazine, uma promoção para você super demais. Então, estamos aguardando por você. É nesta segunda-feira, dia nove, Festival do Jeans, Luar Magazine. Esperamos por você. Luar Magazine é vestir, se apaixonar. Pois é, então está lá, na segunda-feira, teve o Festival do Jeans, lá no Luar Magazine. Um abraço, é, Ronildo. Oi, Ronildo, bom dia para você, boas vendas, irmão. Aí, o gerente do Luar Magazine, lá em Caxias, valeu, Ronildo, tá? Como é que foi o festival? Foi, foi da hora. Pois é, são seis e trinta e seis agora. E olha, foi iniciada a operação retirada de óleo do navio Stella Banner, que está encalhado desde, cerca de quinze dias, mais ou menos. É, cerca de quinze dias, aqui na costa, aqui no litoral maranhense. Cerca de três, vírgula cinco mil toneladas de óleo, meu Deus, combustível, e 140 toneladas de óleo diesel devem ser retiradas aí durante essa operação de desencalho da embarcação. Tem que tirar o óleo, tirar a carga, né, que é outra operação difícil, para tentar resgatar a embarcação, que pode ser levada para um estaleiro, aqui mais próximo. Se houver vazamento, todo o material pode se espalhar aí pela costa, pelo litoral. A operação é realizada pelas equipes, né, contratadas pela empresa proprietária do navio, e acompanhada, supervisionada pela, pela marinha, com cerca de duzentos e cinquenta e cinco militares, e toda a estrutura, né, de helicópteros, rebocadores, pequenas embarcações, que também foram enviadas para cá, para ajudar nesse trabalho aí, que é um trabalho complicado, difícil. O primeiro momento deveria ocorrer na segunda-feira, mas, em função do tempo, para as intempéries naturais, acabaram levando ao adiamento. E que agora começou, né, e que espero que, que a marinha espera que dê tudo certo, para que não haja principalmente, a grande preocupação é o dano ambiental, que esse vazamento pode, pode causar, pode provocar aí na, na Bahia, em toda a costa, em todo o litoral do Maranhão. São seis e trinta e oito agora, seis e trinta e oito. E depois de denúncia do Ministério Público do Maranhão, a polícia prendeu um homem de quarenta anos, ele estava foragido, acusado de estuprar as duas filhas. Olha lá. Uma delas de oito anos, e a outra de nove anos. A prisão ocorreu, lá em Valparaíso do Goiás. Ele, de acordo com as investigações, ele usava, olha que absurdo, viu gente? Segundo a polícia, ele usava sonífero. É, botava sonífero para as crianças, enquanto isso ele, ele fazia, praticava o estupro, enquanto as meninas dormiam. Uma de oito, e outra de nove anos. Depois de um tempo, o acusado passou a estuprar uma criança, na frente da outra. Não, pois é. Depois de um tempo, ele passou, foi a violentar as meninas, uma na frente da outra. Ainda conforme a denúncia, os crimes ocorreram diversas vezes, durante 2005 a 2018. A mãe expulsou o marido de casa, quando, é, 2015 a 2018. A mãe expulsou o marido de casa, quando ela, ela, ela teria descoberto o estupro, porque não avisou a polícia, não é? naquela época. Devia ter chamado a polícia, para tirar ele de casa, a polícia era que devia ter tirado ele de casa. Ele está preso lá. Agora tem esse, teve esse casal que foi daqui de Codó, lá para, lá para Goiás, lá para Goiânia, fizeram aquela barbaridade lá, com aquela criança lá, que eu mostrei para vocês, e tem esse outro aí também, que foi para lá, para Valparaíso, e acabou, sendo descoberto lá, que ele tinha esses crimes aí praticados aí, que ele vinha abusando das duas meninas, de 8 e de 9 anos. Está tão sonífero para as meninas. Imagine o estado dessas crianças, não é? São 6 e 40 agora, 6 e 40. Muita economia, qualidade, você só encontra lá no supermercado Félix, não tem outro lugar, senhora. É o endereço da sua economia. No supermercado Félix, você compra tudo que você precisa, sempre com o menor preço, da cidade. Na panificadora, você encontra, lá tem uma variedade, uma variedade enorme, de pães quentinhos, doces, salgados e frios. Hum, nessa hora da manhã, dá até aquela água na boca, não é? Hortifrutis, como frutas, legumes, hortaliças, tudo fresquinho de qualidade. E no açougue, você encontra as melhores carnes, polvina, de frango, suína, além daquela seção de produto diet, light, integral e até lactose. Essa seção foi preparada, reservada, especialmente para você. Corra lá no supermercado Félix. Sabe por quê, senhora? É carrinho cheio e economia no seu bolso. É carrinho cheio e economia no seu bolso. É carrinho cheio e economia no seu bolso. Carrinho cheio e economia no seu bolso. Veja lá. Muita economia e qualidade você só encontra no supermercado Félix. Você compra tudo o que precisa com o melhor preço da cidade. Temos panificadora com uma variedade de pães doces, salgados e frios. Hortifruti com frutas, legumes e hortaliças de qualidade. Açougue com as melhores carnes, polvinas, ruínas e frangos. Além de uma seção com produtos diet, light, integral e sem lactose. Aceitamos todos os cartões em duas vezes sem juros e todos os tickets de alimentação. Supermercado Félix. O barato todo dia. Pois é. Supermercado Félix, senhora. Lá eles aceitam hoje é quinta-feira. A senhora vai perfeitamente lá nas suas compras, porque lá eles aceitam todos os cartões em duas vezes e ticket de alimentação. Supermercado Félix. É ali o endereço da sua economia. Rua do Mercado, número 3, bairro de Fasma, ponto de referência, ali na Rua da Feira. Pois é. É carrinho cheio e economia no bolso. Dê uma passada lá, se não dá hoje, amiga. Se não dá hoje, colega. Vá lá amanhã, sexta-feira, vá no sábado. Faça suas compras com a garantia de que você vai ter economia. São 6h42. Oi, Alessandra. Aí no Jardim Eldorado, bom dia. Bom dia. E você vai ver no próximo bloco. Presos e integrantes de facção criminosa que seriam acusados de vários assaltos à residência, chácaras, ali na região lá do Parque Jair. Um instante só. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo, 6h45, hein, gente? 6h45. Oi, Levi Gabriel, aqui na Camboa. Está todo cheio de resenha de mimimi para levantar para ir para a escola. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, garoto. Vamos aí. Não pode perder tempo, não. Um salve também para o comandante, tenente-coronel Marcelo, lá da 13º BPM. Está na audiência. Perfeito. Exatamente. Manuel e família lá em São José de Ibamá. A Cidinha... Oi, Cidinha. São 6h45 aqui nos estúdios da TV Difusora e 6h45 na casa da Cidinha. E a família lá em Guimarães. Muito obrigado. Bom dia. O pessoal aí de Guimarães, pessoal lá de Remanso, Cedral, Paraty. Obrigado, Paraty. Também. Amparo lá na Vila Janaína. Bom dia também para você, Amparo. E também Camila Botelho, né? Lá de... Mandar um abraço aqui. Me chamo Camila Botelho, diretamente da Mototrilha. Onde é que você está? Onde é que está tendo essa Mototrilha que eu quero ir também? Pois é, me informa aí. Nas horas vagas, eu dou minhas pilotadas também. São 6h46 agora. 6h46. E a superintendência. E a Polícia Civil da capital, por meio das delegacias de roubos e furtos, e roubos e furtos de veículos, cumpriram o mandado de prisão preventiva contra a integrante de organização criminosa lá na região do Parque Jair. Eram aqueles que vinham assaltando lá no Miritiua, Vassoral, entrando nas casas lá. E fizeram até muitos moradores ir embora. Os acusados já estavam sendo investigados, de acordo com a polícia, desde o ano passado. O grupo atuava roubando residências situadas lá no Miritiua, Bela Vista, Vassoral, munidos de arma de fogo e também de faca, facão, foice. Eles rendiam as vítimas, não é? E passavam, invadiam lá as chácaras, as propriedades, e rendiam lá as pessoas. Era uma humilhação esses caras aí. Por isso que eles mataram aquele sargento Nogueira, porque ele suspeitava que o sargento estava passando as informações deles aí, desses crimes que eles praticavam lá. Depois da morte do sargento Nogueira, já mataram um monte desses caras aí. E teve até, a comunidade diz que teve até gente inocente que não tinha nada a ver, aí acabou dançando também. E olha, ontem eu falei aqui que mais de 600 apenados receberam a autorização da justiça para a saída temporária da quaresma. A lei exige, no mínimo, 45 dias de intervalo entre os benefícios. E por isso essa saída foi antecipada. Durante o ano passado, 149 internos não retornaram às unidades prisionais na região metropolitana, isso na última saída da quaresma. E teve um, que ele saiu de manhã. Não, o senhor acredita? Ele saiu de manhã, nove horas, meio-dia ele já estava de volta. Ah, inferno, patecão. Está na lente. A previsão é que aproximadamente 570 apenados recebam benefício com retorno marcado para o dia 17 de março. Normalmente, a saída temporária ocorre durante datas comemorativas, como o dia das mães, dia dos pais ou no Natal, o que não é o caso dessa vez. Simplesmente porque a lei de execução penal, ela prevê o intervalo mínimo de 45 dias entre os períodos de saída temporária. São cinco no ano, o próximo seguinte, a semana santa, que tradicionalmente é o período que se concede, é o dia das mães. Não haveria respeito a esse intervalo mínimo, então por isso essa antecipação. Para ter direito à saída temporária, o detento precisa estar já no regime semiaberto e ter bom comportamento. Ao longo do ano, são concedidas cinco saídas e em cada uma delas, os internos ficam até sete dias consecutivos em casa. No passado, era grande o número de internos que não voltavam para as unidades prisionais quando o prazo chegava ao fim. Hoje, essa realidade, de acordo com o Poder Judiciário, é completamente diferente. Na saída temporária do Natal do ano passado, dos 793 detentos beneficiados, 39 não retornaram na data marcada. Esse quantitativo é menor que 5%. Ao que parece, os internos estão cada vez mais conscientes de que quando descumprem as regras impostas pela Justiça, acabam perdendo vários direitos. Cautelarmente, recebe a sanção de isolamento celular no mínimo de 10 dias e vai responder na unidade esse processo disciplinar para aplicação de falta grave que pode suspender os direitos dele em torno de nove meses a 12 meses. Então, outros benefícios, outros direitos ficariam, vamos dizer assim, com a sua concessão congelada até esse período de inabilitação ser ultrapassado. A grande verdade também é que, isso não é inegável, que houve uma diminuição no número de evasões nessas saídas temporárias, mas um dos fatores, além dos que foram citados aí, além desses fatores que foram citados aí, é claro que a humanização, a reestruturação pela qual passou o sistema prisional, ele acabou contribuindo também. Às vezes o cara não voltava para o medo de estar lá dentro do sistema, que tinha conhecido o Brasil inteiro como o caldeirão do diabo, lá o cara não sabia se podia sair vivo ou não. Entendeu? Então essa humanização, essa transformação do sistema acabou contribuindo também. Bom dia, Angelina, lá da Cidade Operária, sou seu fã também, viu Angelina? Leonardo, bom dia, Leonardo, lá em Angélica, do Residencial Paraíso, é... é... Niele e Raniele, lá no Bob Kennedy, vai entrar umas coisas por aí, Niele e Raniele, aí no Bob Kennedy, lá do Arasagi, ali próximo da... é próximo da pirâmide, também obrigado, bom dia, é... que está indo trabalhar lá em Barreire, bom trabalho, viu? 6,51 agora, pessoal. E olha, eu falei que deu nem tempo de pegar vento, um desses aí, um desses 600 aí que acabaram saindo, na temporada de ontem, que a liberação começou ontem, ele foi preso por policiais lá do 13º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, e com ele foi recuperada uma motocicleta, que havia sido roubada, né? E com ele também, já um instrumento, olha lá, estava com uma saudade de pegar um revólver, quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez, pegar uma moto roubada e um revólver. É mole. Olha lá, ele foi preso lá no Moropoia, área do município de São José de Ribamar. A guarnição da viatura Malha Ribamar fazia a ronda lá pelo bairro do Cadau, quando avistou dois suspeitos e uma motocicleta. E quando eles perceberam a viatura, com o giroflex ligado, tentaram vazar, empreender fuga. Foi realizado alguns espalhos de arma de fogo e também o acompanhamento. Eles foram alcançados pelos policiais e no momento da revista foi encontrado com esse apenado que havia recebido o benefício da temporária. O revólver calibre 38 com quatro munições deflagradas e uma intacta. Ele foi encaminhado, né? Foram esclarecidos direitos constitucionais e tal, tal. E eles foram encaminhados e apresentados sem lesões lá na delegacia do município de São José de Ribamar. A motocicleta que estava em poder de um deles tinha sido roubada lá no pau deitado. E um dos suspeitos tinha acabado de sair. E desse aí, ó. Tinha acabado de sair na temporada. Saiu nove horas. Nove horas da manhã. Tem o WhatsApp aí do Disque Denúncia lá do Batalhão 13º Batalhão da Polícia Militar. O WhatsApp do Disque Denúncia 99155-2883. Qual é toda a área aí de abrangência do 13º Batalhão em São José de Ribamar? 99155-2883. É guardado o sigilo da fonte, viu? Com anonimato. É preservada a sua identidade quando você dá uma informação. E a Polícia Civil durante a operação de repressão ao tráfico de drogas lá no município de Bacabal efetou a prisão de uma pessoa transportando 20 tabletes de maconha. Meu Deus! Foram realizadas diversas abordagens a veículos de passageiros veículos particulares lá na cidade de Bacabal utilizando o campo policial farejador o Baruc. Ah, é o colega do Vini. eles são parceiros. É, o colega do Vini, o Baruc. Na rodoviária lá da cidade de Bacabal. Aí foi abordado, você vai vendo as imagens aí, né, rodoviária lá de Bacabal. É, foi abordado um ônibus que fazia a linha Belém-Fortaleza quando foram localizados 20 tabletes de maconha. O conduzido foi trazido para a sede da Senar, que aqui em São Luís, o homem que estava transportando essa droga toda. Ele foi autuado em flagrante por crime de tráfico de drogas, né, lá em Bacabal. Olha lá a mala dele lá, surtida. Estava derramando. Ao todo aí, essa droga pesada, né, sendo feita a pesagem, 40 quilos. Ó, 40 quilos de maconha retirada de circulação. ele não informou de onde vinha com essa droga, mas a polícia acredita como o itinerário do ônibus era Belém-Fortaleza. É possível de que ele tivesse embarcado lá em Belém. Entendeu? Em Belém. Pode ter embarcado em Belém para fazer a conexão. Ou lá em Bacabal, ou então para ir para Fortaleza. e poderia ser o destino aí dessa droga. Mas a equipe do SENARC estão sempre aí, porque ela é uma superintendência estadual de combate e repressão ao narcotráfico, então ela tem poder de ação no Estado inteiro. E esse trabalho deles, inclusive com o emprego do cão policial, tem surtido muito efeito. Já fizeram apreensão em Caxias, lá tem a SENARC lá de Imperatriz, já viu o projeto, a intenção que está no papel, deve sair do papel ainda esse ano, do governador Flavidino expandir a SENARC também para criar pelo menos duas aqui na região da Baixada. Uma com sede em Pinheiro e a outra poderia ser em Viana, que também tem uma regional para inibir o tráfico, o narcotráfico, que são o tráfico em quantidade maior, como essa aí que deu na pesagem 40 quilos, aí nas cidades do interior do Estado. Então foi boa, 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 boa a apreensão e boa e boa a atuação do Baruque também, o cão policial. O Vini dessa vez ficou descansando, que é o outro cão farejador também da SENARC, que também auxilia muito as equipes aí nesse trabalho de hoje. Oi, Metanol, aí no bairro São Francisco, bom dia, bom dia para você e bom dia também a Rosete, é isso, Rosete, bom dia Rosete, lá no Turiuba, também está mandando um salve aqui e também mandou um salve para o Aquiles, lá na cidade de Balsas, Oi Aquiles, também bom dia para você, muito obrigado e que você também tenha uma ótima quinta-feira, Daiane, do Bacanga, também estou te assistindo, viu Daiane, um salve também para Leonardo, lá em São Mateus, também o tempo melhorou lá em São Mateus, segundo o que ele está dizendo, também mandou um salve para a Luciana, do Residencial Nova Vida e a filhinha a Cauane, Ô Cauane, vamos para a escola, Cauane, o que é isso? Deixe de estar com mimimi, a sua mãe está certa, ela que tem razão. Ângela Barbosa também, bom dia, bom dia Ângela Barbosa, valeu pessoal, obrigado, a todos vocês, uma ótima quinta-feira, é quinta-feira só, quinta-feira, assistam a seguir, o Bom Dia Maranhão. Vou dobrar o beco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 E aí